Boa tarde São Paulo, nós estamos aqui no churrasco, primeiro churrasco de Marquinhos, na Pum Party. Que Pum Party? Eu odeio esse termo, Pum Party! Nada a ver Pum Party, é festa na piscina. Festa na piscina! Agora nós vamos falar com as meninas. Essa é a Dessa, oi Dessa, tá gostando? E aí Marquinhos, delícias, tá pra casa demais. Essa é a Mari, Mari tá aproveitando as delícias do Brasil, Caipirinha. Caipirinha. Como se ela fosse uma gringa, né? É, biotipo. Falando em gringa... Cláudio Schumacher. Você presenciou o tombo na palmeirinha. Esse é o Shang, oi Shang. Ele não quer falar. Bem, Lena, tu é apresentadora, cara. Não quer falar do tombo na palmeirinha? Tu tá apresentando a galera. Quem pode contar, pessoal, o tombo da palmeirinha? Não, não, palmeirinha não. Apresenta o resto da galera, Lena. Aqui é o Léo, nosso amigo carioca. Tipo amiguista e de farema. Único não gaúcho, Rio de Janeiro estampado no ombro. Advinha, quem poderia estar aqui? Advinha. A laçadora. A laçadora. Ali perto do aeroporto, ali. Ali tá muito concentrada, ela não vai se apresentar. Aí. Esse é o Diego Odói. Provador oficial. Pra ver se não tem vez mesmo. Outro Leonardo, só que este é de Pelotas. Puto. Aqui já cabra e tem o Leonardo de Pelotas. Roni, muito fino, muito fino. Mas aí a Lena mora comigo. Como assim? Lena mora? Paulica, que nós amamos tanto. E o mendigo gaúcho, nosso grande fotógrafo subaquático. O que você disse que eu preciso de uma casa? Não, eu não disse isso. Fala o que eu falei. Não. Fala o que eu falei. Não. Fala o que eu falei. Tem que ver esse meu irmão, acho. A Raquel traz ele, mano. No entendo... Cana se ver. Enchesou o meu irmão pra chegar. A CIDADE NO BRASIL